Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio. Para o Aldir, para o Rocha. 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 Manda um abraço. 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 почему.. Manda um abraço. Meu parceiro Romezinho da Acordeon Valeu meu patrão, aquele abraço Meu amigo Daniel dos Moços Bora Daniel, a Roça Chamba Bora Francisco, Chico Júnior Qualidade Tietchan e Sivaldo Estúdio Abraço especial pra TJ Construção Meu parceiro Tiago, meu amigo negro Aquele abraço Ao vivo, hein TJ Construção, hein Ao vivo Tietchan e Sivaldo Estúdio Meu amigo Israel e Brasília Aquele abraço, senhor padrão Só forró de qualidade 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 ao vivo O nome dele é Leonardo Agordão Alô, Ari Ribeiro Aí, São Paulo Artigo Ari Ribeiro Qual é isso ali? Chama Alô, Ari Ribeiro Alô, Ari Ribeiro CARDEAL BEBIDAS Daqui a pouco eu tenho Kekê Kekê Rocha daqui a pouco CARDEAL BEBIDAS Bora mais um Bora chegando Bora Segura mais Oi A galera aqui Tá assistindo a live aí Aperta o dedo aí no E dê seu like No canal Nossa Amiga e Gays Vá no estúdio E a rapaziada que quiser curtir A vida é só vir aqui pro clube RT Bora meu patrão Roderley Chega Bora Danil Aham Armin Eita Eita Tchau Eita Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL